Talvez chegar num nível onde o Game Changers Ele esteja revelando talentos Pra evoluir para o cenário Cenário misto, né? Que na verdade não existe um cenário masculino É um cenário misto. Você acha que isso é um objetivo Ou isso é uma consequência? Eu acho que é um objetivo E isso crescer não só o cenário, mas crescer As jogadoras, evoluir Tudo em si, tá ligado? Que aí vai chegar num ponto Que o objetivo vai ser atingido Que daí vai ser esses recrutamentos Assim, sabe? Como é que você faz pra manter A galera, às vezes, o público Calmo? Porque aí você vê, pô Dois prêmios Esportes Brasil 2021 Ganhou no ano passado também Obviamente as pessoas começam a falar Coloquem a Daik num time De cenário misto Você sente alguma vez essa pressão assim? Não Assim, muito É algo que eu penso bastante Tipo, não que eu Vou entrar aqui, sei lá o que Recebi propostas, mas que eu penso muito Quando que vai acontecer de tipo Eu, sei lá, receber uma proposta, tá ligado?